Após algumas erradas de trevo Mas é assim pessoal Quem não conhece o local Isso que é engraçado ser aventureiro Não é quando tudo dá certo É o que dá errado Mas o melhor é quando dá errado Vamos alampar aqui Vamos baixar marcha Chegou aquele momento prazeroso Que a gente tanto estima Em fazer o agradecimento A todas aquelas pessoas Que estão deixando seus comentários Nos nossos vídeos Lembrando que a gente não divulga O nome de quem está inscrito no canal Somente daquelas pessoas Que deixam seus comentários Nos nossos vídeos Vamos agradecendo aqui A nossa folha e carteirinha Do município de Santa Rosa Nossa amiga Elisiane Peixoto Uma hora dessa vamos ter que dar um mimo pra ela Que não tem o vídeo aí Que ela não anda participando Um grande abraço aí amiga O nosso colega aqui Também youtuber Seu Gui Play GG Do Lajado Reginaldo Aqui de Santa Rosa Um grande abraço mano Pra nossa amiga Mari Silva O mar e bordados do município de Porto Xavier Uma hora dessa estaremos batendo por aí Seu Alceu Dias Goering Lá do município de Novo Hamburgo Muito obrigado aí mano Por estar participando do canal E um grande abraço E um grande abraço Esse é especialíssimo Vai pro nosso amigo Telmo E um grande abraço Lá de Vitória no Espírito Santo Um grande abraço Esse povo querido aí Que nós já temos vários seguidores aí Mas como alguns aí não querem aparecer o nome Então não deixe um comentário nos vídeos Povo querido aí de Vitória Do Espírito Santo Um dia desses Deus abençoar Vamos ter condições e recursos De fazer uma matéria aí Um grande abraço Que Deus abençoe a todos Uma semana cheia de paz Saúde e felicidade Bom dia pessoal Onde é que estamos hoje? Estamos aqui no trevo de acesso A cidade de Santo Ângelo Vamos pegar aqui Saída para O município de Entre e Juiz Estamos paradinhos ali Em frente aqui A vivenda da Jundê Certo pessoal? Estamos esperando aí Os nossos guias aí A família Sousa Que vai nos acompanhar Aliás que vai nos servir de guia Certinho? Sim Bora para o município de Entre e Juiz Aqui paradinho Hoje amanheceu o frio O frio de congelar Os pés 7 graus A região hoje aí Amanheceu o geladério Bom pessoal Saindo aqui do Tio Trevo Trevo da cidade de Santo Ângelo Mais conhecido como Trevo da Jundê Hoje temos com a companhia Aqui do seu Tiago Isso aí aqui né Tiago Vão pegando aqui A saída para o município de Entre e Juiz Simbora pessoal Município de Entre e Juiz De velocidade máxima Tem 60 km por hora A distância de água aproximada aí do trevo aqui da Jundê Vai dar um sete 5 km por hora Meio Aproximadamente Beleza Hoje pessoal Vou mostrar para vocês O município de Entre e Juiz O Rio e Juiz E se possível Vou mostrar para vocês Também o festeiro Festeiro não Pesqueiro Lembra do nome Tiago Lá do Pesqueiro? Ficando-se uma lenda Antigamente conhecido como Pesqueiro O criamento dos donos Eles tinham um conjunto Tinha uma banda Eles localavam Baile Festas Festeiras Coisa assim Aí eles Abriram mão da banda E abriram esse Pesqueiro Que agora é o restaurante Beleza Então vamos ver se conseguimos localizar Pessoal A paisagem aqui é lindíssima Agora nós estamos na região das Missões Já se que já pertence à região noroeste A paisagem é linda Então como diz o Tiago Entre o trevo da Jundia de Santo Antônio Até o Rio e Juiz Aqui o município Dentro de Juiz É em torno de 7 km A família Souza já está nos esperando A família Souza já está nos esperando Na verdade Aí o pai deles Até nós Como nós trabalhamos Fizemos um serviço na casa deles Eles comentaram com nós Eles tocavam bastão Fazer uma opção E o que nós montava Dando antes de dinheiro Aí o pai deles disse assim Que azada Vamos Largar a mão disso aí Dentro desse dono Eu vou abrir um restaurante Aí começaram Um pouquinho De ali E agora está o movimento Que tem hoje E esse é bastante Valência rodoviária De Santo Antônio E ali embaixo Pessoal Logo em frente Já está o ponto do Rio e Juiz Já é pista O ponto do Rio e Juiz Está pelo lado Já acendeu Ninguém faz nada Pois é E um abençoado Ali ultrapassando Em cima da ponta É Mas tem Tem uma pessoa Que olha Já não está Aqui pessoal Ponta Sobre o Rio e Juiz Esse lado Da direita Está acendendo Pelo que o pessoal Comeram Aqui do Piscito De Santo Antônio Que a ponta Aqui está perigosa Está perigosa Está perigosa Só em frente Para nós localizar agora a praça do município aí A frente Praça O entre juiz Na verdade Fica Direita Aqui Pelo doce Piscito E ainda Pelo doce Próximo A gente Prisca É que o entre juiz É bem pequenininho Só um Aqui E começa o entre juiz Aí tem a passarela Aqui A esquerda Aqui Começou a fazer Agora Já terminaram Tem uma bracinha Aqui Aqui A rodoviária Bem pequena Como você pode ver Estação rodoviária Dentro do juiz Aí tem a passarela Vamos achar um lugarzinho Estacionar e vou mostrar Pessoal Aqui Pessoal Município de Entre E juiz Estação rodoviária E aí Temos a passarela Dentro de juiz Grande passarela Já Tiago já falou A passarela Dentro de juiz Ah Fizou Fizou Muita católica É Coloquei a rede Na minha Saúde Eu sou motorista E a viola Eu sou motorista E a viola Já tem a gente Não vai Aqui Pessoal Município Dentro de juiz Depois Estaremos Saindo aqui Em direção A Ijuí Muita católica 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 E pessoal, passando pela cobertura aqui, como é que chamam aí Thiago? Aqui é a cobertura, passarela, eu conheço passarela um pouquinho diferente, mas se é assim que chamam aqui, já morreu. Eu vou entrar para onde aqui agora? Reto? Podemos ir reto. Aí vai para a esquerda. Mano, existe só esquerda, direita e frente. É, só esquerda. Aqui assim, se não é esquerda e direita, não existe problema. Continuamos reto, não tem esquerda e direita ainda. A sobe não bate. Aqui ou aqui ou aqui? Esquerda. Se eu quiser descer, na próxima já pode descer. A esquerda daí. A esquerda do Mercados. O que mais tem aqui no Entrejuiz é Mercados. Croteira, é tudo próximo. Central das Cidades. É uma cidadezinha bonita. É uma cidadezinha bonita. Bonquinho. Que espelho. Isso também é tão importante. Só que Entrejuiz é uma cidade muito pobre de comércio, se a pessoa precisar de um fio, uma coisa, uma tomada que seja. Não é fácil. Cidadezinha muito pequena. Seguimos em frente. Seguimos em frente e os senhores pegam a esquerda. Pegam a direita. Ah, isso não é fácil. Rodovia, acho que essa aqui é a 263? Como é que é? 265? Que é 344 e serve quando chega em São João, Ju? Não, aqui acho que é 265. Quando chove lá fora, recordo os teus beijos. Começo a pensar. Ah, aqui é o seu pão. Mas queria um acidente aí. Aquilo que ela me manda. Uma dor no peito. Começa a apertar. Estou te esperando. Oh, minha querida. Quero te abraçar. Beijar tua boca. Ganhar teus carinhos. Eu quero te amar. Um, por favor. Tchau